Olá pessoal, meu nome é Lucas e hoje vim responder uma tag sobre filmes. O nome da tag é Viciados em Filmes, então são 16 perguntas sobre isso, então bora lá, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Primeira pergunta, qual foi o último filme que você assistiu? O último filme que eu assisti foi semana passada, é, foi semana passada, que foi o documentário da Cassia Heller. Então foi um documentário muito interessante, eu vi porque minha mãe é muito fã da Cassia Heller, então a gente resolveu ver porque, enfim, ela gostava muito e eu também gosto de algumas musicais dela, então foi muito legal conhecer mais sobre a vida dela, então eu recomendo bastante esse documentário. Dois, um filme que quer muito ver. Um filme que eu quero muito ver tem vários, inclusive numa tag que eu respondi que foi filmes e suas adaptações, eu falo sobre alguns lá, então vou deixar o link aqui embaixo. Mas o que eu vou responder é um que eu estou esperando há muito tempo, que vai lançar só no final do ano, que é A Esperança, a parte 2. Jogos Morais foi um filme que me marcou muito, Jogos Morais vai acabar esse ano, então eu estou muito, 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 muito ansioso para ver esse filme e ao mesmo tempo triste, mas enfim, é um filme que eu estou mais ansioso desse ano, então é isso. Três, um filme para chorar. Um filme para chorar que eu escolhi foi Marlen e Eu, porque assim, tipo, eu não choro em muitos filmes, mas esse é um filme, assim, que é impossível, porque quando eu vejo esse filme eu começo a lembrar dos meus animais de estimação e de outras coisas, né, também, então é um filme, assim, muito triste, mas é um filme também muito bonito, mas é um filme, assim, que eu não consigo não chorar, então com certeza a Marlen e Eu. Quatro, um filme para rir. Um filme para rir que eu escolhi, poderia ter escolhido vários, porque eu assisto muito comédia, mas um filme que eu lembro, assim, que me marcou muito, que eu já assisti, acho que foi em 2006, mais ou menos, e que eu assisti várias vezes de novo com a minha família, que foi A Pantera Cor-de-Rosa. É um filme, assim, muito, muito, muito engraçado, assim, tipo, eu já assisti milhões de vezes e todas as vezes que eu assisto eu continuo a rir muito, 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 principalmente na primeira vez, eu acho que eu ri, nossa, eu ri muito, não só eu, mas minha família, a gente assistiu pela primeira vez, a gente gostou tanto que a gente, às vezes, marca para assistir de novo, então com certeza A Pantera Cor-de-Rosa. O dois não é tão bom quanto o primeiro, mas assistam o primeiro caso vocês não tenham assistido, porque é muito, muito engraçado. Cinco, um suspense. O filme que eu escolhi para essa categoria foi Pânico. Não se confundam, porque muita gente acha que Pânico é todo mundo e Pânico, mas não é, não tem nada a ver. É uma série de filmes que eu amo muito, eu já assisti, já assisti milhões de vezes. O que é meu Guilty Pleasure, ele tem todo esse, eu acho que ele tem mais suspense do que terror em si. E tem várias, tem várias cenas, assim, que você fica tenso, assim, sabendo o que vai acontecer. Tem algumas que dão susto, mas, enfim, eu acho que tem mais suspense nele do que, na verdade, terror. Então, é isso. Seis, um filme para ver com a família. O filme que eu escolhi foi o Ligados para o Amor, pelo amor, alguma coisa assim. Eu não gostei desse, como o título ficou em português. O título original é Stuck in Love, e é um filme que, se eu não me engano, foi lançado no final do ano retrasado, acho que em 2013, né? Alguma coisa assim, eu assisti a primeira vez, se eu não me engano, no Natal de 2013, eu lembro exatamente. Esse filme, ou foi no Natal de 2013 ou de 2014, não estou lembrando agora, mas, enfim. Esse filme é um filme, eu acho que é bem família, assim, porque ele é um filme que é bem interessante, na verdade, tem um elenco muito bom. Tem a Lily Collins, tem o Logan Laramon, tem o Nat Wolf, tem vários outros atores muito famosos. E é aquele filme, sabe, que tem meio que mini, várias mini histórias nele, e que se passa na época do Natal. Então, por isso que eu associo com família, porque a gente assistiu ano passado, no Natal, e eu já tinha assistido antes, no outro Natal. Então, é um filme meio que em família, e eu gosto muito desse filme. O que mais me chamou a atenção, na verdade, no filme foi porque tem muita coisa ligada com literatura. O pai lá do filme, ele, tipo, ele é um escritor famoso, aí ele influencia o filho para escrever, e o filho ama Stephen King, inclusive tem meio que uma participação do Stephen King. A filha, ela também vai publicar o primeiro livro, então tem, tipo, tudo ligado, assim, com literatura, então eu gostei muito. E tem, tipo, uns mini romances ali, mas eu gostei mais mesmo desse negócio, sabe, da literatura e da época do Natal. Tem mais, tem uma mensagem muito bacana, então, com certeza, se vocês ainda não assistiram, assistam, porque é muito legal. Sete, um romance. Vocês sabem que eu não gosto muito de romance, mas eu já assisti, sim, diversos filmes de romance. E o filme que eu recomendo é um filme que eu assisti, na verdade, recente, na verdade, assisti ano passado, que é o Será Que, vou deixar a capa bem aqui do lado, que é o filme do Daniel Radcliffe. Gostei bastante do filme, eu achei, assim, tipo, um filme bem bacana, assim, um romance, assim, bem legal de assistir. E, então, eu recomendo para vocês, eu acho que é bem legal, aquele filme, assim, mais para descontrair, sabe, quando você quer relaxar. Então, acho que esse é um filme bem bacana, então, tá aí. Oito, um filme lindo. Então, para essa categoria, eu escolhi um filme que teve uma mensagem, assim, muito bonita, que foi As Vantagens de Ser Invisível, que eu considero, assim, um dos meus favoritos, que entrou, assim, bem recentemente. Porque eu não vi quando saiu. Principalmente, é um filme que tem uma mensagem muito legal, muito interessante, principalmente para o público adolescente. Porque ele trata sobre um menino que perdeu um melhor amigo que ele, porque se matou. E, então, é um filme que tem meio que esse negócio forte, assim, essas temáticas um pouco fortes. Mas, no final, ele traz uma mensagem muito bonita e tem todo esse negócio de amizade, os novos amigos que ele faz. Tem todo aquele negócio, tipo, de ser diferente, assim, é normal, sabe. Além de tudo isso, tem uma trilha sonora muito boa. Então, eu super recomendo esse filme. Nove, um filme para morrer de medo. Filmes, assim, de medo, eles são classificados, né, entre terror e suspense. Pelo que eu sei, filme de terror é, tipo, assim, quando tem um serial killer e tem, tipo, normalmente, as coisas expostas, sabe. Tipo, parte do corpo humano exposta. Tem todo aquele negócio mais, assim, tipo, de serial killer que vai matar, que persegue as pessoas. Isso é o que eu saiba, é o que é mais terror. E, agora, aqueles filmes, assim, de espírito, de demônio, essas coisas, são mais, são considerados, pelo que eu saiba, suspense. Então, assim, eu, particularmente, tenho medo de suspense. Filme de terror, esse negócio de serial killer, essas coisas, não me dão medo. Mas, filme de suspense me dá muito, 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 muito medo. Perdi já mais esse medo. Mas, de vez em quando, quando eu assisto, assim, um filme de suspense, eu ainda fico meio cabreiro, eu fico pensando nisso. Na verdade, eu fico mais com medo dessas coisas quando eu tô sozinho em casa. Mas, assim, no dia a dia, eu já perdi esse medo. Mas, eu lembro, assim, que eu morria, morria, morria de medo desses filmes de assombração e essas coisas. Eu lembro que eu assisti Atividade Paranormal no cinema, quando saiu. E eu fiquei uns três dias sem dormir. Então, eu acho que, assim, pra mim, um filme que dá medo é qualquer um, mais ou menos, de suspense. Eu vou escolher Atividade Paranormal porque foi, assim, um filme de suspense que me marcou muito quando eu era menor. Décimo, um filme de ação. O filme de ação que eu escolhi, eu já vi milhões de filmes de ação. Mas, um que eu, assim, eu já vi várias vezes e eu sempre gosto muito, sempre me prende muito, mesmo eu já sabendo o que vai acontecer. É Busca Implacável, que é aquele do Liam Nelson, que ele, a filha é sequestrada e ele tem que ir atrás dela, procurar. É um filme um pouco forte porque mexe com o negócio de prostituição, drogas, essas coisas. Eu assisti várias vezes ele e eu sempre gosto muito do filme. Eu soube que saiu, já saiu, né, o segundo, se eu não me engano, já saiu até o terceiro. Mas eu, por algum motivo, ainda não assisti o segundo e o terceiro. Mas eu gosto muito do primeiro, então eu recomendo bastante esse filme de ação. Décimo primeiro, um filme que não vale a pena. Um filme que não vale a pena nenhum. É aquele, se eu não me engano, é Caminhos de Júpiter. Eu não sei se esse é o nome mesmo, mas vocês vão estar vendo aqui a capa do filme. Nossa, que filme ruim. É um filme muito, muito ruim. Tipo, eu odiei aquele filme. Porque, assim, eu estava muito ansioso, assim, pelo trailer pra ser super legal. Só que, tipo, assim, o mundo que foi criado, foi tudo muito interessante. Só que no filme ele foi muito mal explorado. O roteiro foi ridículo. Assim, tipo, eu lembro que nas primeiras cenas, assim, tipo, acho que uns 20 minutos do filme ainda não teve nenhum diálogo direito, sabe? É um filme que ele... O roteiro não se encaixa bem, sabe? Então, acho que teve vários furos no roteiro. E como eu disse, assim, tipo, nos primeiros 20 minutos do filme, a gente não tem praticamente nenhum diálogo. Porque é só um monte de cena, de ação, assim, que meio desconexa, sabe? Então, não gostei. Não gostei nem um pouco desse filme. Eu não recomendo. Mas pode ser que você goste. Mas eu realmente não gostei desse filme. Péssimo segundo, o filme para o feriado. Sempre quando eu penso, assim, em feriadão e essas coisas, se fosse um filme, assim, pra reassistir, com certeza seria Harry Potter. Porque, enfim, Harry Potter é vida. Então, eu acho que combina muito com o feriado, assim, principalmente também com o Natal. Mas eu acho que o feriado em ciência pra fazer uma mini maratona de Harry Potter é sempre bom. Então, com certeza, Harry Potter. Décimo terceiro, um desenho animado. O Big Hero, Operação Big Hero. Gente, eu amei esse filme. Eu assisti duas vezes no cinema. Eu poderia assistir mais vezes. Eu amei, amei muito o filme. É um filme já bem diferente, vamos dizer, pra um termo mais infantil. Ele é um filme, assim, mais pesado, entre aspas. Porque ele já trata de, assim, meio que morte, essas coisas. Muito divertido. O Baymax é muito engraçado. E você fica com muita vontade de ter um. Mas, enfim, é um filme que eu recomendo muito se vocês ainda não assistiram. Décima quarta pergunta. Um filme que todo mundo tem que ver. Um filme que, ultimamente, eu tenho recomendado, assim, pra todo mundo. É Garota Exemplar. Que foi uma adaptação de um livro que eu quero muito ler. E ele é um filme, é um thriller psicológico. Eu tô recomendando muito pras pessoas, ultimamente. Porque foi um filme que eu gostei muito. É um filme de duas horas e meia, assim. E eu vi no cinema. E eu gostei muito. Tava com muita expectativa. E elas foram alcançadas, assim. Ainda foram superadas. Porque, assim, ele tem todo esse mistério. Vai contar a história desse casal, assim, que eles fazem aniversário, se não me engano, de três anos de casado. E nesse aniversário, assim, quando ele chega em casa, quando o marido chega em casa. A mulher dele não tá mais lá na casa dele. Tem uns sinais, assim, meio que de luta. Então, ele vai descobrir. Vai tentar descobrir, junto com a polícia. Tipo, o que que aconteceu. Pra onde ela foi. Se ela morreu ou não. Então, são duas horas e meia, assim, de... Nossa, é um filme muito, muito bom. Foi indicado de melhor filme no Globo de Ouro, né. E não foi indicado o Oscar de melhor filme, mas a atriz foi indicada. Ainda não assistiu, que é um thriller psicológico que te prenda do início até o final. Com certeza, Garota Exemplar. Quinze, um filme que você assistiu três ou mais vezes. O filme que eu assisti três ou mais vezes é um filme que marcou muito minha infância e que eu amo até hoje. Que não é Harry Potter. Quer dizer, poderia ser Harry Potter, mas eu escolhi outro. Que é As Crônicas de Spider-Ric. Gente, eu amo muito esse filme até hoje. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu assisti no cinema. Depois, eu vi milhões de vezes na TV. E, tipo, até hoje eu posso assistir de novo, que eu vou amar. Assim como a primeira vez que eu assisti. Eu amo aquele universo criado. Eu queria que tivesse aquele universo na vida real. E, enfim, então... E a última é um filme pra meninas. Bom, essa categoria eu não vou responder, porque, inclusive, eu fiz um vídeo aqui falando sobre rótulos literários, mas que servem pra todas as coisas, como filmes, músicas e diversas outras situações. Então, se você ainda não assistiu aquele vídeo, assista lá. Então, eu acho, assim, que não tem um negócio de... Esse filme é pra menina. Então, eu acho que filme é uma coisa unissex. Qualquer pessoa pode assistir o que ela quiser. Então, não tenho resposta pra essa pergunta. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha ficado tão longo. Se vocês gostaram, dê o like aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você ainda é novo. Deixa nos comentários qual o último filme que você assistiu. E espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!